Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero mostrar pra vocês mais uma comprinha que eu fiz de pano de prato. Há um tempo atrás eu fiz, eu mostrei esse pano aqui, né, que eu tinha comprado, até que no vídeo eu falei que eu não gostei muito, que eu achei ele um pouquinho fraco e pequeno, mas eu tô usando mesmo assim, ó, a bainha dele é ótima, tô usando ele mesmo assim. E aí eu comprei um outro de uma marca melhor, vou mostrar pra vocês. Já tem um tempo que chegou pra mim, é que pessoal, eu fiquei doente, eu peguei dengue e eu fiquei praticamente 10 dias de cama. É, 10 dias assim, impossibilitado de fazer qualquer coisa, porque eu fiquei muito ruim, gente, muito ruim. Mas graças a Deus, agora eu tô bem melhor, graças a Deus, tô me recuperando super bem. Aí pessoal, então eu comprei esse aqui, ó, gente, esse aqui é maravilhoso, olha, ele é bem grosso, ó, a trama é bem fechadinha. A bainha, olha, perfeita, muito, muito bom, eu super gostei desse aqui. Deixa eu ver aqui a marca pra me mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa marca aqui, ó, eu não tô ganhando pra fazer propaganda, mas pra vocês, quando vocês forem comprar, essa marca aqui é muito boa. Só que esse meu aqui, eu comprei Big Extra, ó, ele é bem grande, ele é 72 por 50. Mas ele, mas ele tem menor também, ele tem vários tamanhos. Olha, gente, ele é muito bom. Ele é bem bom e a bainha é super boa também. Esse aqui eu super, super gostei. Aquele outro, esse aqui que eu comprei, ele não é de todos os piores. Assim, o pano até ficou bem bonitinho, o pano pronto. Vou mostrar aqui pra vocês. É, já era pra, pra mim ter feito mais, só que como eu fiquei doente, deu, deu uma atrasada aqui nas minhas coisas. Ó, esse aqui, ó, é, é aquele ali mais inferiorzinho, ó. Mas ele ficou muito bonito, ó, olha. Olha como que ficou lindo. Ai, tem uma gatinha aqui me atrapalhando. Olha que lindo que ficou. Esse aqui também. Esse aqui também é daquele outro pano, mais inferior. Olha, ficou lindo, né? Esse aqui também. Solta, gatinha. Esse aqui, ó, já fiz com pano bom. Esse aqui já foi, já fiz ele com pano, com esse pano bom. Olha, esse aqui ficou maravilhoso, né? Olha que lindo. Ficou maravilhoso esse aqui, gente. Eu acho que eu fiz seis. Esse aqui também é com pano melhor, mas não é desse que eu comprei, não. É um que eu já tinha aqui em casa. Olha como ficou esse. Também ficou muito lindo, né? Ficou super delicado. E esse da melancia também tá num pano bom. Olha. Também ficou bem bonito, né? Ficou lindo. Então, eu dei aqui uma atrasada aqui na minha produção dos panos de prato, porque eu tô até com umas encomendas. Porque, como eu disse, né? Eu fiquei doente, fiquei dez dias de cama e aí eu não peguei nada pra fazer. Acho que eu consegui fazer só seis. Mas, o que eu mais gostei, gente, foi esse amarelo. Olha, gente. Esse amarelo ficou maravilhoso. Ficou perfeito. Esse aqui já ficou bem simples. Esse aqui também ficou bonito, ó. Ficou uma gracinha. E esse aqui também ficou bem delicadinho. Ficou um rosinha delicado, ó. Ficou bem bonito. Então, é isso, pessoal. Esse videozinho bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês o pano aqui que eu comprei. Que eu super gostei. Gostei bastante do material. E mostrar aqui os panos de prato que já tá pronto. Que eu falei, né? Que quando ficasse pronto eu iria mostrar. Então, tá aqui, ó. Aí, eu fixei só por enquanto. Aí, como agora eu já tô bem melhor. Aí, eu vou pegar os outros pra mim tá pregando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo video.